Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Wendel Lira e hoje estamos de volta no canal WLPSKS Pra trazer pra vocês o meu time da próxima Weekend League Mostrar pra vocês aqui um pouco o que eu fiz, eu acabei comprando com o Ronaldo Cascão O Messi Totti, dei um upgrade no time, comprei o Maldini pra zaga Essa caixa dele é muito, muito boa Tô gostando muito do time, deixou escalar o time pra vocês aqui do pé ao final Tô jogando com o Dege que eu tirei no mensal, vocês lembram Eu também tenho Valencia normal, que por incrível que pareça joga a mesma coisa que o Informe Não tem diferença nenhuma, em game não faz diferença Fed na zaga, que eu tirei o 8-5, acabei fazendo o 90 Tem o Maldini, o Roberto Carlos no meio campo, acho que um dos meio campos que eu mais gostei até hoje jogar no FIFA Gullit, Nangolan e Vieira no ataque, Messi Totti, Ronaldo Cascão e Cristiano Ronaldo normal Esse é meu time, mas eu vou estar passando pra vocês aqui Eu tô entrando nessa formação pra dar química, mas vou mostrar pra vocês a que eu tô jogando Que ultimamente tem dado, tem deixado com que eu jogasse mais tranquilo, mais solto E é essa formação aqui galera Lembrando que eu entro sempre naquela formação, na 4-3-3 E depois quando eu começo a pet start, eu mudo pra essa Cara, é uma tática muito boa, você coloca o Messi Eu tô colocando o Messi Colocando o Messi aqui do lado esquerdo O Cristiano Ronaldo do lado direito E o Gullit armando o time De volante, Nangolan e Vieira são brutos demais E aqui eu coloco instruções galera Tô colocando a instrução Ficar na defesa Ficar na defesa Ficar na defesa E ficar na defesa E aqui eu tô colocando todos ficar no ataque Os 3 da frente Deixando ficar no ataque Ficar no ataque E aqui eu coloco Chegar por trás E pressionar a defesa Essas são minhas instruções Pra essa formação Que é muito boa E agora eu vou mostrar minha personalizada Tô jogando com 70 de velocidade 30 de passe Posicionamento organizado Estilo de passe 65 Cruzamento 30 Finalização 30 Posicionamento organizado A pressão Eu tô deixando 45 A progressividade 65 A amplitude 55 Essa personalizada Que me passou O Fufi Fusa Ele que joga muito Tá fazendo 40 barra 0 Já conseguiu duas vezes Ou mais Não sei Tá jogando o fim da pelota E passou Diz que é muito boa Então tô trazendo pra vocês Aqui também Em primeira mão Uma personalizada Do Fufi Fusa Que joga pra caramba E tá dando muito certo pra ele Claro que depende muito De jogador pra jogador Ele tabela muito Tem um estilo de muito Muito envolvente Gosta muito de atrair O adversário pra tabela Então dá muito certo E se você joga assim Então tá aí a personalizada Pra você também Encaixar e jogar Tá Esse time aqui é um time Que É claro que é um time Que já tá custando Muitos milhões de pões Muitos milhões de pões Eu demorei muito tempo Pra montar esse time Mas você também pode montar Desde que você já se prepare Pro FIFA 19 Você começa com um time Algumas pessoas Não investem dinheiro E conseguem ter um time Muito bom Porque conseguem ter Premiações muito boas Boas na Weekend League Outros nem tantos Investem dinheiro já 3 mil reais 2 mil reais Já tem um time muito foda No começo do FIFA Mas é um time que dá pra jogar E esse é um time Que eu espero que Eu vou deixar o Jesus no banco Junto com o Son Espero que eu possa conseguir Resultados bons com esse time Porque eu preciso muito Quem sabe até de um 40 Barra 0 Pra classificar Pro próximo Mundialito Beleza Então galera Esse é o time Deixando especial Pra falar do Cascão Que olha só 8 jogos 20 gols É um absurdo O que esse cara joga É a primeira vez Que eu tenho ele no time Muito, muito, muito Acima da média É uma carta absurda Que com certeza Se você puder ter Pode comprar Porque você vai gostar muito Tá bom Então galerinha Esse é meu time Pra próxima Weekend League Tô gostando bastante Espero poder ir bem Porque eu preciso muito Tá bom Deixe seu comentário Sobre esse time O que você acha Quem você mudaria Nesse time aqui Porque eu vou dar Uma olhadinha Tá bom No comentário de vocês Então se vocês gostaram Já curte aqui embaixo Se inscreva no canal E compartilhe Tá bom Aquele abraço Fico nessa Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau